Se está grávida ou pensa em engravidar, considera a criopreservação das células estaminais do sangue do cordão umbilical, uma opção cada vez mais comum nas famílias portuguesas. Nesta área, a citotera é 5 estrelas. As células estaminais do sangue do cordão umbilical são uma alternativa à medula óssea em caso de necessidade de um transplante, sem procedimento invasivo para o doente ou para o dador. Esta técnica permite o tratamento de mais de 80 doenças em caso de necessidade ao longo da vida. No parto, recolhe-se o sangue e o tecido do cordão umbilical. Depois de purificadas, as células são guardadas por criopreservação durante 25 anos. Pertencente ao grupo farmacêutico Medinfar, a citotera está à disposição para esclarecer todas as questões, prestando um serviço realmente 5 estrelas.